Nesse vídeo eu quero te ensinar a como reagir a críticas. Por quê? Porque as críticas, elas são inevitáveis. Então, sempre é bom saber lidar com elas. Ah, não se esquece, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, compartilha, ajuda o canal do TioFer a crescer. Música As críticas são fundamentais. Para que você possa crescer. Porque elas te tiram da zona de conforto. O que é isso? Você está muito acostumado com elogios, com certas coisas e a crítica, ela vai te dar uma certa movimentada. Porém, existem algumas críticas que são maldosas e que vêm apenas para querer te machucar. Essas críticas, é que você tem que aprender a lidar com elas. Você tem que aprender a dar a volta por cima. Você tem que aprender a justamente se defender. Por exemplo, quando é uma crítica construtiva, que a pessoa já te conhece, ela quer o teu bem, ela está fazendo uma crítica para que você possa crescer, você vai simplesmente analisar esta crítica e vai ver se você coloca em prática ou não. Eu já recebi muitas críticas interessantes, críticas que me fizeram crescer, críticas no canal também. Por exemplo, algumas pessoas chegaram para mim e disseram Oh, o áudio está muito ruim. E realmente o áudio no início era muito péssimo. E aí eu dei uma melhorada no áudio. Outras pessoas também criticaram a questão de estabilização de imagem. E eu procurei dar uma estabilizada melhor na imagem. Então são críticas que ajudaram no canal. Também recebi críticas a respeito de algumas fotos ou algumas coisas que eu postava. E aí também eu fui melhorando nas fotografias. São críticas construtivas. Porém, tem críticas que são pessoais. E aí, tipo assim, a pessoa não vai com a tua cara. Ela não gosta de você. Sei lá o motivo. Ou por inveja. Ou porque ela, sei lá, não vai com a tua cara porque ela é uma pessoa infeliz. E aí ela tende a fazer certas críticas ou certos comentários desnecessários. Ela não vai chegar no teu privado e conversar com você. Ela vai comentar embaixo da foto ou do vídeo. Ou de alguma postagem que você tenha feito. Porque são pessoas maldosas. São pessoas que o intuito delas é querer realmente te machucar. Elas não querem que você melhore. Elas querem te ferir. E aí você não deve entrar no jogo delas. Porque simplesmente quando você entra no jogo delas, você está alimentando aquilo que elas queriam. Elas estão querendo apenas te detonar. E aí você simplesmente entrou na detonação que elas planejaram. Não entra no jogo. Vai por mim. O que você deve fazer é cortar. Você vai lá e dá uma resposta. A altura. Na classe. Encerra o assunto. Se possível, bloqueia. Exclui essas pessoas das suas redes sociais. Não alimenta isso. Nem fica pensando ou fica chateado com o que elas falaram. A opinião delas não importa. Não interessa. Sabe por quê? Porque elas não convivem com você. Elas não te conhecem. São pessoas que não conseguiram nada. Não conquistaram nada. E aí tudo o que elas querem é apenas estragar a felicidade dos outros. Então não entra na pilha não. E aí você não fica alimentando essas coisas. Porque essas críticas, esses xingamentos, essas coisas que as pessoas fazem. Eu sei que machuca. Eu também não gosto. Eu tenho vontade de bater. Mas a gente não deve entrar no jogo. E eu aprendi uma coisa. Presente. As pessoas dão. E aí você só recebe se você quiser. Esse tipo de coisa. É um presente que as pessoas também estão te dando. Só que não é um presente muito legal. Então você pode simplesmente virar para a pessoa e dizer. Velho. Eu não aceito esse presente que você quer me dar. Eu não aceito essa crítica. Sabe por quê? Para a gente criticar o outro. Xingar o outro. Falar algo do outro. Nossa vida tem que ser exemplo. Se a vida dessas pessoas não é exemplo. Então esquenta não. Eles estão querendo apenas tirar você de tempo. Você é muito melhor do que o que eles estão falando. Acredite mais em você. Beijo do Tio Fera. Fui. Tio Fera. Tio Fera. Tio Fera. Tio Fera. Tio Fera. O que é isso?